Alô, Leute! Vocês sabem qual é o verbo mais usado no alemão? É o verbo gehen! Porque desde que existe o mundo, as coisas andam, e o homem anda, e anda, e anda, até que o momento que foi inventado a roda. E o alemão já inventou junto com isso um próprio verbo. Fahren. Autofahren. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre Rollschuh. Ich fahre Skateboard. Mas sabe o que eu mais gosto de fazer? Am liebsten fahre ich Motorrad. Und du? Was fährst du am liebsten? Schreib mir doch. Tschüss!